Muito bom dia a todos. Bom dia aos senhores representantes da Associação de Promotores de Espetáculos, a PEP. Vamos dar então início à audiência a esta associação. No âmbito da aposição na especialidade, a proposta de lei nº 31-14, os meus olhos estão a ficar em baciares, que estabelece medidas excepcionais e temporárias quanto aos espetáculos de natureza artística no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Vamos ter a grelha que vai ser utilizada, a entidade de visitantes, pode ser só um ou os que quiserem falar, têm disponíveis 10 minutos para a intervenção, uma intervenção inicial. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem disposto de 3 minutos para colocar questões que entendam por bem. E, finalmente, temos outra vez uma intervenção final da parte da Associação, do total de 10 minutos. Vamos ser muito rigorosos com o tempo, até porque temos várias audiências hoje marcadas no mesmo âmbito. Portanto, tem a palavra. Não sei se o Sr. Alvaro Covões... Enfim, tem a palavra. Bom dia a todos. Desta forma ainda mais estranha que não nos conhecemos. Pode tirar para falar. A vossa? Boa. Só enquanto estiver a falar, pode tirar. Também precisa. Sim. Vai ser muito melhor. Bem, a posição da Senhora, eu queria pedir, mas se era possível, porque ao alterar o nosso relatório completo, nós somos a sessão promotores de espetáculos, festivais e eventos, mas só um pequeno pormenor. Nós, quando interpelámos o Governo sobre a situação dos festivais, eu penso que a plateia é tudo da Comissão Parlamentar, é isso? Bom, é assim, nós temos aqui a maioria dos membros efetivos da Comissão de Cultura e Comunicação. Também podemos ter, qualquer deputado pode assistir às reuniões de comissões, portanto, podemos ter pessoas, deputados de outras comissões, mas estão aqui presentes, de facto, representantes todos os grupos parlamentares, Partido Ministro Português, portanto, por aquela ponta, o PAN, PS, PSD, logo de esquerda. Não está neste momento aqui o grupo parlamentar do CDS-PP, portanto, não está nenhum deputado, mas provavelmente, aliás, se tinha sido alertada para isso, estará noutros compromissos parlamentares, porque estão a decorrer nesta manhã reuniões de várias comissões e também muitas delas em audiências com entidades externas e, portanto, os deputados têm que se espalhar pelas várias comissões. Mas tem, por favor, tem a palavra. Sim, muito obrigado. Bem, nós, a nossa defesa em relação a esta proposta de lei tem a ver com a sustentabilidade do nosso setor por uma razão que, logo desde o início, aconteceu em toda a Europa. Como sabem, isto começou na Alemanha, até foi o governo alemão que pediu à Comissão Europeia para ter uma atenção especial relativamente às viagens e aos grandes eventos, porque desde o início da pandemia foram as duas grandes áreas de negócio que foram mais afetadas. No nosso caso, em Portugal, a área dos espetáculos foi a primeira a fechar, se bem se lembram as primeiras recomendações da DGS, foi logo que não vão aos espetáculos ou evitem ir a espetáculos superiores a mil pessoas em salas fechadas e 5 mil ao ar livre. E, portanto, nós, no nosso caso, no setor cultural, principalmente dos espetáculos ao vivo, fomos o primeiro setor a ser afetado e, como todos nós sabemos, pelas obrigações de distanciamento social, principalmente os grandes eventos, vamos ser os últimos a abrir. E, portanto, havia uma questão muito pertinente que era que não havia condições para fazer os grandes festivais. E, não havendo condições de fazer os grandes festivais, as organizações tinham dois problemas. O primeiro problema era um problema jurídico, porque, até agora, a proibição dos eventos era sempre até ao fim do estado de emergência, agora até ao fim do estado de calamidade. E, portanto, ninguém podia cancelar um evento, per si, sem ter que assumir os compromissos jurídicos com fornecedores. Podia, inclusive, perder, porque, no nosso caso, nós, por força contratual, começamos a pagar aos artistas antes dos espetáculos acontecerem, com muita antecedência. Normalmente, até muitas vezes, até o pagamento se dá quando se anuncia ao próprio artista, no caso dos festivais. E, portanto, havia aqui um risco de litigação muito grande e que todos os países, ou a grande maioria dos países da União Europeia fizeram, foi exatamente intervir nesta área, em primeiro lugar, proibindo a organização dos grandes eventos, porque é um instrumento fundamental para que as empresas possam evitar a litigação. E, em segundo lugar, outra coisa, outro assunto que é muito importante, porque como estas empresas viram o seu fluxo de caixa interrompido abruptamente, organizar um grande evento não é, a despesa não começa no dia que o evento começa, a despesa começa no primeiro dia que se começa a trabalhar no evento, porque as empresas têm infraestruturas, têm funcionários dedicados exclusivamente à área dos eventos, dos grandes eventos, começam logo a fazer publicidade, começam a fazer pagamentos a fornecedores e a artistas e havia um risco sistémico de alguns festivais, no caso de cancelamento, não terem dinheiro em caixa para poder reembolsar os consumidores. E isso trazia um problema sistémico para a indústria dos grandes eventos, ou a indústria dos espetáculos de uma forma generalizada, porque, como sabem, a criação de públicos nos espetáculos ao vivo tem sido um processo muito lento. Portanto, em Portugal, ainda nos segundos números de 2018, venderam-se pouco mais de 5 milhões de bilhetes, portanto, os espetáculos ao vivo, que incluem nossos grandes festivais, desde o teatro, a ópera, bailado, teatro, música, significa isto que cada português compra um bilhete de dois em dois anos ainda hoje, ou pelo menos a número de 2018, o que significa que ainda é uma indústria que ainda está muito no início da sua atividade, e quando comparamos com o cinema, o cinema vende três vezes mais, obviamente que há aqui o fator preço, é muito importante, eu diria que há dois fatores, o fator preço e o fator gratuidade, porque o cinema não tem gratuitidade. E por isso é que, quando chegamos ao cinema, vemos que eles têm 15 milhões de espetadores, com entradas pagas, ao contrário dos espetáculos ao vivo, têm apenas 5 milhões, apesar de 15 milhões de espetadores, mas 10 milhões, cerca de 10 milhões, são sem entradas pagas. E, portanto, este setor que ainda está muito, apesar de ser um setor que é muito importante para a economia do país, porque os grandes eventos têm um efeito na economia muito importante, principalmente nas zonas de influência onde eles acontecem, porque nós sabemos que quando acontece um evento como o Noza Live ou como o Paredes de Cora, e o Paredes de Cora, o Vadafone Paredes de Cora é um evento sintomático, muito importante para a Paredes de Cora, por uma razão muito simples, é que até para os próprios negociantes, aquele negócio durante aquela semana acaba por ser quase o trabalho do ano inteiro, aquilo que sustenta o ano inteiro. Porque nós sabemos que Portugal tem um problema de excesso de concentração de população nos dois grandes polos urbanos, Lisboa e Porto, e ainda hoje, aliás, nós assistimos a preocupação sempre na Assembleia da República e nos sucessivos governos de como evitar a desertificação do interior do país. E, portanto, este tipo de eventos acaba por ser uma forma muito importante para a economia local, além de para a economia nacional, como é óbvio. Eventos como o Rock in Rio Noza Live têm um impacto económico direto na economia de 60 milhões de euros, e, portanto, se nós olharmos para os grandes eventos, provavelmente este ano que não vão acontecer, o prejuízo vai ser, para a economia portuguesa, vai ser acima de mil milhões de euros, só pelo símbolo de facto dos eventos não acontecerem. Mas, voltando à questão da pertinência do voucher, foi exatamente a solução que todos, ou grande parte, eu diria que talvez 90% dos governos da União Europeia encontraram, para conseguir manter um setor que é importante para o país, para a economia, porque também é um fator importante de gerador de emprego, não só o impacto direto, mas o emprego que os eventos acabam por criar. E a única forma de conseguir manter esse setor vivo para ultrapassar a pandemia é exatamente não deixar fechar portas. E, portanto, esta solução que agora foi aprovada na generalidade da aprovação do VAL, ou voucher, como queiram chamar, é uma solução importante para que o setor consiga, pelo menos, fazer face aos compromissos que tem o consumidor. Eu sei que às vezes pode levantar-se a questão porque é que protege o consumidor, como está na lei, mas é verdade, protege o consumidor, porque se as empresas fossem obrigadas a devolver agora o dinheiro, se calhar 50% delas não conseguiam e então o consumidor, provavelmente, as empresas faliam e o consumidor nunca iria mais receber o dinheiro do bilhete. Esta solução também de poder ser utilizada até 31 de dezembro de 2021, também é uma solução que está enquadrada com todos os países da Europa que adotaram estas medidas. Não foi uma situação que importasse aos grandes eventos porque eu acredito que, de uma forma generalizada, aquelas empresas que não fizerem um grande evento, ou que só tenham um evento desta tipologia, naturalmente não vão esperar até 31 de dezembro para reembolsar os seus consumidores, mas penso que isso... porque há aqui um sentido de responsabilidade de todas as empresas que é muito importante. Independentemente do que estiver na lei, a relação das empresas com o consumidor são muito importantes para manter a credibilidade do futuro. E já agora, também para dizer um dos problemas, se de facto se perdesse, se as empresas não conseguissem reembolsar os consumidores, qual era? Era a perca de confiança dos consumidores para comprar um bilhete para qualquer tipo de espetáculo. Isto é um pouco como os bancos, não é? Os bancos em Portugal nunca faliram, na verdade era a seção da palavra, porque se os portugueses perdessem os depósitos, se calhar transferiam o dinheiro para bancos estrangeiros e isto seria o caos para o país. E, portanto, as soluções que vários governos encontraram de intervir nos bancos foi exatamente para manter a confiança na indústria, neste caso no setor bancário. E os portugueses continuaram a confiar nos bancos e, em vez de guardar o dinheiro debaixo do colchão, continuam a depositá-lo nos bancos e a manter um sistema financeiro que pelo gesto está equilibrado. Já. E só queria deixar aqui uma chamada de atenção para algo que me parece que não está correto na lei. A lei prevê que o Governo possa porrogar o prazo, caso a pandemia se agrave ou perdure no tempo, mas acho que era importante, não sei se é possível aqui, se os senhores deputados podem fazer isso, também dar a possibilidade do Governo de também antecipar a data de 30 de setembro, porque para o setor cultural seria grave. Vamos imaginar que a pandemia desaparecia, porque qualquer milagre, o vírus desaparecia em julho e ter que ficar à espera que a Assembleia da República aprovasse uma nova lei para revogar esta lei poderia também ser, poderia criar danos ao setor, que para nós são importantes. portanto, se pudessem pôr, pode adiar e pode aumentar ou pode regredir a data, era muito importante para nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Álvaro Covões. Vamos agora passar para a ronda dos grupos parlamentares. O Soutor poderá usar a palavra no final? Vou passar a dar a palavra à senhora, deputada Mara Lagriminha, por favor, tem a palavra. Peço que venha aqui. Mara Lagriminha, também conhecida por Mara Coelho. Como, como? Mara? Mara Lagriminha. É o nome parlamentar. É o nome, exatamente. Mas isto me parece Mara Coelho. Não estamos aqui a chorar. Não, não, não. Pelo contrário, pelo contrário. Bem, antes de mais, muito obrigada, Sra. Presidente, por me ter dado a palavra, cumprimentar a associação que representam aqui hoje e agradecer o facto de se terem dirigido a esta comissão parlamentar. Naturalmente que o grupo parlamentar do Partido Socialista tomará em boa conta os contributos que hoje vieram aqui dar. Da mesma forma, ao longo da manhã de hoje teremos um conjunto de representantes e agentes do setor que com toda a certeza irão contribuir de forma bastante positiva para aquele que é o afinamento da PPL que ontem foi aprovada na Generalidade e que esperamos vir a conseguir afinar exatamente esse documento e essa proposta, tendo em conta também as expectativas do vosso setor. Eu queria só deixar aqui dois ou três apontamentos, dizendo que, como disseram e bem, o setor cultural e artístico foi efetivamente dos mais afetados. Cerca de 98% do setor foi afetado por ter sido dos primeiros em encerrar, mas também foi afetado indiretamente porque todos sabemos que o setor da cultura e artístico tem uma grande conexão com a área do turismo e que, a seguir, a área cultural foi efetivamente dos que mais foi afetado. Eu sei que a vossa associação tem emitido uma série, um conjunto de comunicados referente a esta matéria, nomeadamente em termos de conexão entre aquilo que são as medidas da cultura e as medidas do setor do trabalho, segurança social e da economia. Sei que fizeram algum forcing e bem em matéria de estes trabalhadores e estas empresas serem também abrangidas pelo lay-off simplificado, pelos apoios que foram também dirigidos aos trabalhadores independentes e agora recentemente também aos trabalhadores informais, mas também em relação às linhas de crédito que foram promovidas pelo Governo, também de forma a conseguirem abranger o vosso setor. Eu queria primeiro questionar se têm alguma noção de como é que essas medidas têm chegado ao setor, se efetivamente estão a corresponder àquilo que foi o desígnio do Governo de conseguir ser o mais abrangente possível e daí o alargamento dessas medidas, que o balance não se fazem. Nessa medida também dizer-vos e questionar-vos, em relação aos adiantamentos que foram feitos por parte das entidades públicas, ficou previsto ser cerca de 50%, se efetivamente essa medida do adiantamento para eventos que seriam reagendados estão a ser praticados, se têm alguma ideia se isso está ou não a acontecer e em relação a esta PPL que ontem aprovamos, nós também vamos tomar em boa nota duas coisas que disseram aqui, para além da questão da salvaguarda da saúde pública, ter também em conta a parte da expectativa e da segurança jurídica que tem de ser clara e objetiva, de forma a não cometermos depois algumas imprecisões que podem sair naturalmente caras para o setor, que é extremamente importante para a economia e para o nosso país. Em relação a essa matéria, naturalmente que iremos apresentar as propostas que forem necessárias e para já ficaria por aqui agradecendo mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os vossos contributos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Deputada Filipe Roseta, do Grupo Parlamentar do Partido Social do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aproveito já para vos estender este cumprimento da importância que conseguiram ganhar e que não tinham. Relativamente às questões em causa, o voucher, falámos sobre o voucher, que de facto já está prevista, como falou aqui, muito bem. Como não sei se viram ontem o debate da jornalidade, mas o PSD falou neste problema da data 30 de setembro, portanto também dissemos que nos parecia uma coisa um bocadinho fixa e que tinha que ser alterada, foi uma das questões que levantámos ontem, precisamente porque não sabemos para termos mais flexibilidade e para ficar salvaguardado deste problema, portanto é uma, eu entendo a vossa preocupação, é uma preocupação que nós também temos. Pergunto-se, para além desta única questão que no fundo levantou da intervenção que fez, se haverá mais alguma outra que possam acrescentar, porque agora realmente é o momento de facto, até segunda-feira, tudo o que vocês possam lembrar de acrescentar. Estamos todos aqui para ajudar o setor e para ter a certeza que não vão haver drama, quer dizer, vão haver dramas e isso vão haver de certeza, mas podemos minimizar o drama que é esta pandemia sobre o vosso setor, um setor tão determinante para a economia e para a cultura do país. portanto, eu perguntava então se conseguiam dar mais alguma ideia, para além desta questão da data que já está assinalada e que nós aliás já tínhamos referido, se podem dar mais alguma ideia do que é que é, quais são os problemas que podemos abordar, a textura dos problemas e dos dramas que estão a ver nas famílias que vivem deste setor. Números dados que tenham já abordado com o Ministro ou não, portanto, se vocês estão de certeza a monitorizar as pessoas que vivem deste setor, o que é que se está a passar, como é que elas estão a viver, o que é que elas precisam e aproveitem esta oportunidade, porque esta é uma excelente oportunidade para nos dizer o que é que estas pessoas precisam, o que é que nós temos que fazer, até segunda-feira ainda podemos fazer pressão para que isso possa acontecer. De resto, esperemos estar todos outra vez nos festivais para o ano, seguramente, pelo menos, se não antes, e espero que continuem, não desanimem, porque de facto vocês transformaram a nossa cultura e precisamos de mais empresários como vocês. Esperemos que sim. Muito obrigada, muito obrigada, senhora deputada. Eu já agora digo que a discussão na especialidade vai ser na próxima terça-feira e, portanto, o prazo para a apresentação de propostas por parte dos grupos parlamentares é até segunda-feira ou meio-dia. Portanto, todas as sugestões que possam enviar, adicionais, ou seja, enviar, o que possa... Sim, nós vamos enviar até segunda-feira ou meio-dia, sabemos. Exatamente, portanto, um bocadinho antes, porque o meio-dia é para os grupos parlamentares. Eu não sei se posso acrescentar aqui alguma coisa muito rápida. Não, agora não. É que tem a ver com o IVA. Não, pode desligar-se, faz favor. Bom, vou agora passar a palavra à senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E muito obrigada pela vossa presença e pelas informações que nos trouxeram. Nós acompanhamos as vossas preocupações, tendo em conta que, como disse, o setor da cultura foi dos primeiros a encerrar para diminuir o risco de contaminação e, possivelmente, será dos últimos a abrir e é preciso aqui restaurar a confiança para que isso possa acontecer. Mas, por outro lado, também, como já as outras deputadas disseram, nós não conseguimos imaginar o que seria a nossa vida sem cultura antes da pandemia e, seguramente, no período da pandemia foi importantíssimo os livros que lemos, os filmes que vimos, a música que ouvimos. Isso foi tudo muito importante para restaurar o nosso bem-estar emocional, mas também para podermos ligar-nos a um cotidiano, que era o cotidiano que estava interrompido no contexto de confinação. Portanto, a cultura tem um aspecto fundamental na vida das pessoas que dela usufruem, mas também é uma atividade profissional e tem um impacto enorme na vida de muitos trabalhadores. E este cancelamento teve impactos inimagináveis para os trabalhadores, com consequências muito graves na sua subsistência e sobrevivência. E essa é uma grande preocupação. Como é que nós podemos melhorar este diploma de modo a poder responder às necessidades dos trabalhadores e também às necessidades da economia, mas, acima de tudo, a toda esta cadeia de produção que está relacionada com esta atividade económica? E aqui a minha pergunta são... Quero fazer duas perguntas, que são duas preocupações. Uma delas é o mapeamento dos trabalhadores que estão afetados por este impacto. Nós, muitas vezes, quando pensamos na cultura, pensamos nos artistas, nos músicos, mas há um conjunto de outros trabalhadores que são altamente penalizados e têm impactados por estes cancelamentos e pela perda de atividade. E, por outro lado, também, que medidas é que consideram que seriam relevantes alterar nesta proposta de lei que nós estamos a analisar, precisamente para responder às necessidades do setor e poder corrigir, dentro do que seja possível, o que são grandes perdas da atividade económica, mas também de modo a poder mitigar o impacto atual, garantir o regresso, garantir a confiança e melhorar, dentro do que é possível, as condições. Porque o que é importante, quando nós estamos a propor leis, é que elas sejam feitas para responder também às necessidades das pessoas e, por isso, estas informações seriam muito relevantes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Obrigada. Finalmente, nesta ronda, vamos passar à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar todos os representantes da APF aqui presentes e dizer que, por parte do PCP, nós temos muitas preocupações. uma delas é, de facto, o universo que é afetado por esta realidade, porque trata-se de milhares de pessoas, trabalhadores que estavam ali dependentes também de uma série de realizações. Muitas vezes, os tais trabalhadores invisíveis que nós mencionamos, como são aqueles que estão a fazer as montagens dos palcos, a carregar o material, que são os técnicos, enfim, muitas vezes não são eles que são o alvo da luz da ribalta, mas que, naturalmente, tem um papel fundamental e tem a sua vida e as suas famílias para alimentar e, portanto, isso preocupa-nos muito. E era importante também termos essa noção desse universo, pelo que o PCP também acha que seria um elemento relevante para termos essa noção sobre aquilo que aqui estamos a discutir. depois, a nossa preocupação segue nesta linha, tem a ver muito com aquilo que é a vida dos autores, dos artistas, dos criadores, de todos os trabalhadores das artes do espetáculo e da forma como esta lei também vai impactar aquilo que é o desenvolvimento e a sequência do que está a acontecer nas suas vidas. E, portanto, nós temos algumas preocupações porque há pouco dizia-se que muitos dos artistas já tiveram, por parte dos promotores, o cumprimento das obrigações já feitas nesta altura. Mas a PPL, da maneira que está, não determina agora, com a questão dos bilhetes, dos ingressos ficarem do lado dos promotores, o que é que, de facto, é depois feito com este montante que fica do lado dos promotores. E a nossa preocupação, e era a questão que vos gostaríamos de deixar, é, efetivamente, se ela pode ser orientada para o cumprimento de todos os compromissos prioritários, nomeadamente com quem depende de verbas para continuar a sobreviver, nomeadamente estes trabalhadores das artes do espetáculo, que têm que, ao fim e ao cabo, continuar a sua vida. E era uma das questões que gostaríamos de vos colocar. E, portanto, tendo em conta até também outra situação, que é esta dispensa de cumprimento de algumas obrigações contratuais que, ao fim e ao cabo, este papel vai trazer para os promotores, permite ou não, que sejam acionados os seguros por parte dos promotores para compensar estes cancelamentos, ou se isso é uma questão que não se coloca. Eu acho que é importante também ficar esclarecido. E a nossa preocupação neste campo, e volto a referir, é que, efetivamente, se possa encontrar aqui um caminho de salvaguarda prioritária de todos aqueles que dependem deste trabalho para continuar a sobreviver. E, portanto, era nesse sentido que gostaríamos de deixar os nossos contributos, pedindo desde já desculpa, porque, conforme a Sra. Presidente disse, há outras comissões em simultâneo, eu vou ter que me ausentar, mas vou depois consultar a gravação em relação a tudo o que for dito aqui nesta sessão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E, agora sim, para terminar esta ronda, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-los, cumprimentá-los também os Srs. e Sras. Deputadas. Muito obrigada por terem vindo cá e por partilharem também o vosso saber, que é o mais direto, não é? Muito mais do que o nosso, sobre o que se está a passar neste momento. Da parte do PAN, temos vindo a acompanhar a situação, temos vindo a fazer algumas reuniões, pedimos logo inicialmente a audição à Ministra da Cultura para percebermos que apoios seriam ou não seriam atribuídos ao setor. Continuamos a achar que os apoios continuam a não ser suficientes, nem adequados. Portanto, essa é logo a minha primeira pergunta para vocês. Se consideram que neste momento os apoios que existem são já ou não suficientes e o que reivindicações, eventualmente, podem ter a fazer? Gostava de vos perguntar também, referiram à questão da data, portanto, 30 de setembro será uma data muito dilatada. Qual é que seria para vocês uma data que seria, que vos possibilitaria já recomeçar a iniciar a vossa atividade? Também gostava de vos perguntar que condições consideram necessárias para que possam ocorrer os espetáculos de grande dimensão, nomeadamente como aos festivais, ou se acham que efetivamente não há condições para estes ocorrerem, por outro lado, para outros espetáculos de menor dimensão, se consideram que atendendo às restrições, portanto, à redução do número de pessoas que podem assistir, se continuará a haver interesse económico na organização desses espetáculos ou se, por outro lado, deixa de haver essa vantagem e por isso não existirão. Para já, estas são as minhas questões, ficarei agora a ouvir-vos e estou sempre disponível. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e muito obrigada a todas as Sras. Deputadas. Isso também tem homens. Aqui a Comissão também tem homens. E, quando normalmente falam, está ali um, está ali outro, mas há mais um ou dois. Mas, muito obrigada, Sras. Deputadas, pelas vossas intervenções. Passo agora a palavra. Não sei se é só o Sr. Álvaro. Muito rapidamente, muito obrigado. Uma questão muito importante sobre o setor. Quando se fala de todos os trabalhadores que dependem desta atividade, ninguém vai conseguir saber a fundo quais, porque isto não são só técnicos, não são só artistas. Aquilo que nós chamamos de linha de trás. Um grande evento, normalmente, tem a participação de muitas entidades, como patrocinadores, como parceiros, que, obviamente, fazem ativações, montam stands e, portanto, e depois fazem as ativações durante o evento, também contratam pessoas. E, portanto, essas pessoas nem sequer ainda estavam contratadas, portanto, nunca vamos chegar até ao fim da linha. O que é importante é garantir que as empresas se vão manter vivas e vão começar já, porque elas vão incorporar o prejuízo porque fizeram investimento e não vão ter nenhuma receita por esse investimento. E, portanto, tem que começar já a trabalhar a edição de 2022, 2021, perdão. E, portanto, é muito importante que isto comece já, o mais depressa possível, mas só é possível se pudermos cancelar o festival. Quanto aos seguros, eu queria responder que, obviamente, infelizmente, nós conseguimos que os seguros incluíssem o terrorismo, que foi um fenómeno, o último grande fenómeno mais recente, mas a pandemia sempre teve excluída dos seguros. Nunca ninguém ligou, porque acho que nunca ninguém pensou que viesse a haver uma pandemia e estamos aqui com uma pandemia. Além de que a maior parte dos grandes eventos nem seguro fazem, porque nós, por acaso, fazemos um seguro, mas só um seguro de cancelamento que nós fazemos custa 200 e poucos mil euros e não incluiu a pandemia. Portanto, há festivais que nem sequer têm orçamento para fazer. Uma questão muito importante que não está cautelada na lei, que me parece relevante e que nós tínhamos dado esse contributo ao Governo, era que era importante que o voucher não pudesse haver reembolso do IVA, porque os bilhetes estão vendidos. Se forem trocados para um voucher, acho que é muito importante que esse voucher também tenha IVA para que o movimento se faça, porque nós quando trocarmos um voucher para um bilhete vamos anular a fatura do bilhete e vamos criar um voucher. Portanto, parece-me que era muito importante a cautelar, porque senão ainda vem uma das big fours a aconselhar uma das empresas, está em uma forma de ir buscar dinheiro e peça um reembolso do IVA. Portanto, porque os vouchers, eu sei que nas viagens, por exemplo, no aéreo, nos transportes não há IVA e, portanto, esse problema não se põe. Mas aqui esse tema parece-nos um tema importante, porque, quer dizer, porque isso é mais outra coisa, o IVA já está entregostado, portanto, se esta lei viesse fazer com que houvesse reembolso do IVA ainda piorava a situação do Orçamento de Estado, que sabemos nós que precisa de receitas para fazer face, exatamente para ajudar os mais desfavorecidos e, portanto, é um tema que não está cautelado, mas talvez, porque o voucher, imagino que possa haver uma criatividade de não ter IVA e acho que era importante obrigá-lo a ter IVA, uma vez, porque este voucher só vai ser trocado para o mesmo produto, que é um bilhete de um espetáculo, seja ou qual for, dentro da mesma empresa ou que está previsto e, portanto, era muito importante cautelar isso. E, relativamente à nossa posição enquanto setor, é evidente que nós estamos a tentar, a grande solução para isto, e a pergunta é, é evidente que o Estado, se o Estado apoia o seu setor financeiramente, claro que era importante, até para os trabalhadores mais simples e diferenciados, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. E, como não vai acontecer, o que nós temos defendido é, vamos resolver o problema dos grandes eventos e vamos criar condições para fazer pequenos eventos. Eu até fui um bocadinho de chacota no Ricardo Arujo Pereira, quando falei nos mini-festivais, mas isto é um lema que é muito importante. Vamos criar condições para fazer eventos muito mais pequenos e, se conseguimos fazer com que eles aconteçam pelo país todo, vamos garantir emprego a estas pessoas que perderam o trabalho. E, portanto, esse é que é o trabalho que não está nesta lei, está naquilo que vai ser discutido no Conselho de Ministros, que, salvo erro, no próximo Conselho de Ministros, que é a abertura das salas dos recintos de espetáculos a 1 de junho. E aí é que é importante, obviamente, a insegurança para todos, mas que nos dê a possibilidade de poder trabalhar, porque nós queremos trabalhar, porque nós não queremos ficar sentados à espera de que venha a vacina para começar a trabalhar. Nós queremos começar a trabalhar já amanhã. E nós, promotores, somos a coluna vertebral disto tudo, porque se nós não tomamos a iniciativa de organizar eventos, todo este ecossistema, desde as empresas, o fornecimento dos equipamentos, os artistas, os agentes, os autores, porque os autores só recebem, só vê espetáculos, porque eles recebem uma porcentagem, que é 5%, na receita da venda dos bilhetes. Se não houver venda de bilhetes, eles não recebem nada. Portanto, nós precisamos de, urgentemente, começar a abrir salas, começar a abrir recintos ao ar livre. Obviamente, não será para 50 mil pessoas, se calhar é para 500 ou para 1.000, ou para 2.000, mas temos que começar a fazer isso. É a única solução. É deixando-nos trabalhar em segurança. Luís, a questão do... Muito obrigada. Faço agora a palavra ao Sr. Dr. Luís Pardalha, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Em relação a algumas questões que foram aqui colocadas, e vou pela ordem das minhas notas, tentando ser breve, a Sra. Deputada do PS, que colocou aqui uma questão muito concreta em relação ao cumprimento ou não das entidades públicas ou dos municípios relativamente à lei que saiu do pagamento dos 50% dos adiamentos ou reagendamentos ou dos cancelamentos, nós não temos dados exatos, mas temos alguns, de facto, que têm vindo a ser recolhidos por nós e por outras entidades com quem colaboramos, mas há algum cumprimento, há alguma sensibilidade, mas não podemos dizer, de facto, que isso até agora tenha sido transversal a todas as entidades, esse cumprimento. Esse cumprimento ou sequer essa sensação de obrigatoriedade, vamos dizer assim. Nós sabemos que é uma lei, está publicada, mas tudo isto é novo para toda a gente e, portanto, ainda há aqui algum trabalho, se calhar, nosso também, mas também do próprio Governo e das entidades que regem, sobretudo, talvez a ANAF e a ANP, que regem os municípios e as freguesias, para tentar sensibilizar e fazerem perceber que essas verbas podem ser de facto decisivas, até para garantir a sobrevivência não só de empresas, como de famílias, que dependem exclusivamente deste rendimento. Em relação aos apoios que vários deputados colocaram nessa questão, se são suficientes ou se há mais medidas que possam ser criadas para ajudar este setor, bem, suficientes não são com certeza, senão não estaríamos também a discutir ainda hoje várias medidas para apoiar o setor. E comparativamente a outro setor, tal como o Álvaro disse e algumas pessoas também já falaram nisso em relação à comparação que se faz com o turismo, porque, de facto, o nosso setor, permitam-me a imagem, anda de mãos dadas com o turismo, portanto, são duas atividades que trabalham em conjunto, não só os espetáculos trazem pessoas que alimentam o turismo, mas o próprio turismo também acaba por ser, de alguma forma e bem incluído nas nossas atividades. E o turismo, na verdade, já teve algumas linhas de apoio ou uma linha de crédito que, por exemplo, o nosso setor não teve, com condições que o nosso setor não tem, quer em número, em termos de valor disponibilizado, quer em termos de condições. Isso, nós não temos, por exemplo, acesso à linha que foi criada para o setor do turismo, porque o nosso CAI, na maior parte das nossas empresas, não permite, porque não é a nossa atividade principal e não está incluída na nossa atividade. Isso parece-me, de facto, importante que nós sabemos da importância do turismo, sabemos da importância que o PIB, para o PIB do país que o turismo contribui, mas, de facto, nós também somos um motor para essas atividades turísticas, seja para os hotéis ou mesmo para os restaurantes. O Álvaro falou, inclusivamente, de um caso muito característico que é o caso de Paredes de Cora, que às vezes se fala bastante, porque é um festival bastante acarinhado, que se realiza numa vila de interior, onde, de facto, nós sabemos que as pessoas, muitas delas do comércio local, sobrevivem, muitas vezes, o ano inteiro com as verbas geradas por essas receitas durante o período do festival. Não havendo festival, não há receitas. Portanto, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Outras questões que foram colocadas, que tomei nota, enfim, fui tomando nota, a questão dos apoios, já falei, as condições para realizar os eventos que alguém, eu penso que foi a Sra. Deputada do PAN que colocou, na verdade quem determina as condições para realizar os eventos não somos nós, será quando muito o Governo e a própria DGS, porque estamos a viver um período de pandemia. Obviamente que nós, enquanto promotores e com um sentido de responsabilidade, queremos realizar os eventos que forem possíveis realizar dentro das normas de segurança que forem aprovadas, por isso mesmo, também por iniciativa nossa, enviámos ao Governo já e ao Ministério da Cultura uma proposta de manual de boas práticas para os eventos, com regras, e obviamente não foi feito por nós, foi feito por uma empresa especializada e certificada, para que possamos contribuir também, de alguma forma, para que as salas de espetáculos, sejam elas públicas ou privadas, e os eventos sejam eles maiores ou mais pequenos, se possam realizar, quer em termos económicos sendo viáveis, mas quer também não colocando em risco a saúde das pessoas. E essa é uma das nossas principais preocupações, nós não estamos aqui a defender a todo o custo a realização de eventos, estamos aqui a defender a todo o custo a realização de eventos em segurança. Eu acho que essa questão é muito importante e é importante para nós, senão não estaríamos aqui nesta posição. Nós não queremos cancelar ou reagendar ou adiar eventos, nós queremos fazê-los, mas temos noção que de facto há coisas que vão ser necessárias fazer em termos de segurança para que eles sejam possíveis, e há outros eventos em que de facto não vai, mesmo com condições de segurança reforçadas, ser possível fazê-los. Mas estamos disponíveis sempre para colaborar, como temos estado com o Governo, para tentar que este setor sobreviva à pandemia, com apoios a alguns que já foram criados e outros que terão de ser criados inevitavelmente, mas nunca colocando em risco a população. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Com estas intervenções conclui-se a audiência. Eu quero agradecer, porque tomaram a iniciativa de de facto de pedir esta audiência e é o momento certo, porque é o momento certo porque seguramente todos os grupos parlamentares tomaram uma boa nota porque muitas das coisas foram aqui ditas e, naturalmente, tenho esperança que algumas delas sejam vertidas em propostas de alteração. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Desculpe ter ficado aí atrás. É o Sr. Paulo Dias, que é o porta-voz da Associação. E, para a próxima, com certeza que já teremos mais, esperemos que sim, teremos mais disponibilidade. E desejo também, muito sinceramente, que este setor, que é um setor fundamental, não é só para a economia, é fundamental para a sociedade, para toda a sociedade, para o nosso bem-estar. Nós não vivemos só de dinheiro, nós também vivemos de muitas outras coisas e esta é extremamente importante. E esperemos que, de facto, se consiga retomar, retomar em condições de segurança e em condições de vivência para todos nós. Muito obrigada. Até à próxima e boa sorte. Nós iremos de imediato dar início à próxima audiência. Obrigada. Tchau. Tchau.